Salve à natureza, no primeiro TudoDecão do ano, eu já estou aqui com ele, André Viana, e ele me falou que o animal de hoje, a nossa cabelinha de hoje é Bebel, né? E ela tem uma história um pouco especial, um pouco triste, é isso mesmo? Isso, ela ficou três anos dentro do canil, da raça dela, que se chama Shinausa. Olha pra cá, que aqui tem a câmera. Nesse tempo ela teve contato com muitas poucas pessoas, então só quem dava comida pra ela, não tinha contato com nenhum barulho da cidade, com barulho de carro, de ônibus. Era um canil no meio do mato. Era. Então o que aconteceu foi que ela ficou muito assustada, então ela late pra todo mundo, avança em todo mundo, não deixa ninguém fazer carinho nela, nem pra dentro da casa dela. Ela é muito assustada, então ela vai avançar em você provavelmente. Ah, que legal. Ela não vai mover, mas ela vai latir muito, vai ficar bem nervosa, e aí a gente vai mostrar como lidar com esse bom tratamento no seu cachorro. É isso aí. Ainda bem que é um Shinause. Oi, Bebel. Agora você vai conhecer o verdadeiro Trenicol. Tudo bom? Entra, fica à vontade. Esse petisco aqui é dela, Deco? É, isso. A Bebel, ela curte uma cenoura, aí como ela é mais assustada, a gente vai pelo petisco que ela mais gosta. E ela gosta mais de cenoura do que de carne, de frango, de qualquer coisa. É, o frango não fez muito bem pra ela. Show de bola. Ah, você falou que ela ia me atacar, tudo. Ah, quando você abriu a porta, ela latiu, vai. Mas agora ela tá bem tranquila. Tá tranquilona. É. Você consegue dar um petisco pra ela? Bebel. Tá. Tá, garota. Você pode observar que ela não é um cachorro bravo, é um cachorro assustado. É diferente. Então, o cachorro bravo, se a gente estivesse perto, ele ia avançar na gente. Ele não ia ficar latindo. Ela late pra avisar, pra tentar assustar a gente. Então, pra pedir pra gente se afastar. E como eu não tô me afastando, por isso que a gente tá usando o coleiro. Pra evitar. Porque a tendência da Bebel no começo era. Agora tá melhorando bastante. Mas, ainda assim, um pouco, ela tem a tendência de sair correndo. Então, pra ela conseguir lidar com medo, a gente coloca a coleira e vai recompensando. Tá legal, Deco. Agora, de onde que esse coelho, quer dizer, esse cachorro, ele é originário? Ela é um schnauzer miniatura. Tem três tamanhos schnauzer. O standard, que seria o schnauzer médio. O gigante, né? Que é aquele, parece um dog alemão, penudo. E o miniatura. Ela surgiu como caçadora de ratos e como cão de alargo. É natural da raça um pouco também. Sempre que ela ouve um barulho, ela ir lá ver o que tá acontecendo, dar um aviso pros donos. Isso é natural. Vai ser sempre um cachorro que vai latir um pouco mais que a média, geralmente. Assim, pelo menos, pra proteger o território dentro de casa, né? E também não é natural da raça ser um cachorro seguro, né? Geralmente é um cachorro que tem um pouco mais de segurança, até pelo fato de ela ser um cão de alarme. O cão de alarme, uma curiosidade, geralmente quando você mora numa casa, eles têm o cão de alarme pra avisar o cão grande, que é o cão de guarda, que tem algum estranho por perto. Faz sentido total, né? Então, o cão de alarme late, 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 que eles são muito mais atentos, que estão acontecendo ao redor. Agora, aí o cão grande, que é o cão de guarda, às vezes um dober, um dog alemão, vai lá ver o que tá acontecendo. Legal, então tem essa parceria no trabalho também, né? Exatamente. Você percebe que quando você começa a se aproximar com a câmera, ela dá uma travadinha. Isso que eu ia falar, ela tá atenta, né, meu? É, ela dá uma rosnada, ela tá blefando, digamos assim. Ela nunca vai te morder, ela é muito boazinha. Será que nunca vai me morder? Não é. Se ela não me mordeu, quando eu cheguei aqui, ela tava muito pior, quando a gente começou o adestramento. Então, se ela, eu cheguei aqui, colocando, mostrando a minha mão pra ver se ela realmente ia morder a minha calça, o meu pé, alguma coisa do tipo, ela nunca fez nada. Não ia aceitar comida na sua mão também. É, igual ela não aceitou da minha. Mas até o final de hoje a gente vai mudar isso, você vai ver. Vai, você vai pegar ela na coleira. Ó, tá vendo? Ela ficou procurando abrigo, ela quer pular no sofá. Por isso que a gente tá usando a coleira, a gente não deixa ela pular no sofá. Ela tem que se sentir segura perto das pessoas estranhas, que no caso sou eu e você. Mais você hoje. Ah, você é bem normal, né, com essa cara aí. Posso passar ela pra você uma vez? Quer ver o que acontece? Pode, você assume a câmera. Tenta primeiro só segurar ela, eu vou recompensar. Tá bom então. Tá bom? Oi, Bebel. Eu que tô na sua guia, muito bem. Isso, deixa a guia bem solta, tá? Só pra eu estar do lado dela aqui. É, sem tensionar. Pode ser que ela dê umas latidas, tá? Tá bom. Isso, Bebel. Quer tentar dar uma vez? Eu gostei da coleirinha tricolor aqui. Muito bom gosto dos donos aqui. Agora é minha vez de tentar dar, vai. É, mas espera aí que eu vou pegar um pouco pra continuar de maior. Tá certo, né? Tem que enganar bem comigo. Você acha que pelo cheiro dos meus cachorros, ela tem alguma tendência a ficar com mais medo, menos medo, sentir confiança, menos confiança? O que que acontece? Ah, pode acontecer os dois. A gente nunca sabe. Isso depende muito de cachorro pra cachorro. Indivíduo, né? É, a gente tem que testar. Você só vai saber disso fazendo. Tá certo, então vamos lá. Eu tô com cheiro de rato, de cachorro, você sabe, né? Eu sei. Ó, você vai abrir bem a sua mão e vai mostrar pra ela. Pode conversar com ela, falar com a Bebel. Só não olha pros olhos dela, tá? Ih, feio. Parece aqueles filmes lá que... Não olha nos olhos, né? Não olha nos olhos. Ela não vai comer minha aliança não, né? Minha mulher me mata, velho. Ó, você afasta um pouquinho. Segue um pouquinho mais devagar. Eu vou me aproximar junto. É, não foi dessa vez, né? Mas eu ainda acho que se fosse uma picanha aqui, eu acho que seria melhor esses resultados. Eu acho que seria melhor aprimorar essa técnica de adestramento aí, tá? Mas a gente pode fazer um outro teste? Você consegue dar uma andada com ela pra lá, ver como é que ela reage? Vamos lá. Você tá ajudando a Bebel no treino, tá? Que isso fique bem claro. Ah, legal. Só o inútil estragando o momento de trabalho. Aqui junto com o Deco, ó. Isso, garoto. Tudo bem. Você entrou melhor. Será que é o momento de... É, tenta de novo. Olha a música do... Da Ayrton Senna, hein? Mano, eu tremi um pouquinho. Ah, não tem problema. A gente sabe que você tem parques. Eu tô aprendendo. Então a missão foi cumprida. Consegui conquistar aí a Bebel. Pelo menos um pouquinho. Ajudar no treinamento. Não só atrapalhar, né, Deco? Que nem eu costumo fazer. E é isso aí. Vocês conferiram hoje o Schnauzer. Que é uma raça alemã muito conhecida. E qual será a próxima raça, né? Primeiro vídeo de 2018, mas terão muitos e muitos outros por aí. Não é não, Decão? Exato. Então, muito obrigado. Opa! Olha aí a ração. Super natural aí. Isso que é ração vegana pra cachorro, né? É isso aí, gente. Então, até o próximo Tudo Decão. Salve a natureza! Tchau! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti